Boa tarde, começa com a angria, boa tarde, começa com o amor, o sol a brilhar, as abens Boa tarde, coleguinha, como vai? Olá, meus amores, vamos iniciar mais uma semana de aula Com a permissão de Deus, estamos aqui, o dia está aqui e você está aí na sua casa E vamos começar com o nosso calendário, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 30 do mês de agosto do ano de 2021, uma plena segunda-feira Vocês sabem quantos dias tem uma semana? Sete dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo O primeiro dia da semana é o domingo, então hoje é o segundo dia de aula Ou seja, o segundo dia da semana é o primeiro dia de aula, certo? Então, vamos juntar as mãozinhas e vamos fazer aquela oração de agradecimento Vamos fechar os olhinhos Papai do céu, obrigada por estar vivo, por eu estar viva Pela minha saúde, pela minha família, pela minha casa, pelos meus parentes, pelos meus amigos Que o Senhor nos encha de alegria, de felicidade, de saúde e de sabedoria Amém Então, vamos começar mais uma semana de aula E hoje nós vamos falar um pouco sobre João e o Pé do Feijão Que é um texto, uma leitura Vamos fazer a atividade, certo? E também vamos falar um pouquinho sobre a pátria Que é a atividade E aí vamos começar a partir de quarta-feira E também, alô mamães A partir de amanhã, vocês já vão pegar as atividades da próxima semana Ou seja, a partir de quarta-feira, vocês já podem pegar a partir de amanhã Minha já colocou o calendário, Matilde já colocou o calendário, tá certo? Grande beijo Boa segunda-feira Início de semana, abençoado por Deus Fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês, famílias Tenha a paz Início de semana, abençoado por Deus E aí E aí E aí E aí